Música Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Aqui é o Pedrão, sanfoneiro, professor de sanfona e música profissional há mais de 15 anos E hoje estou aqui para passar um modão top do trio Paraladura Homem de Pedra Essa você precisa tirar e pôr no seu repertório Então já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal importante Ativa o sininho, tem vídeos aqui todos os dias de segunda, sexta, sete e meia da noite E pessoal, está acabando as vagas do nosso cupom de 20% Então aproveita, os links estão aqui na descrição do vídeo Para os comentários fixados, tá? Ganha sua vaga agora e já inicia seu estudo no acordeão de imediato Beleza? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, fechou? Então, bora para o vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Beleza? Então começando aqui é o seguinte, vamos lá. Primeira frase. Pegou aqui no Sol, entrou em terça no Dó com Mi, Si com Ré, Pegou Ré com Fá, Dó com Mi, Si com o Ré, Dó com o Lá, Si com o Ré, Dó com o Lá e fechou no Sol com o Si. Então, ó. Você viu aqui o jogo de terça que eu fiz? Ó, peguei, ó. Aqui eu já mudei pro dedo 3 e 5 de novo. Você viu a mudança dos dedos? Isso pra quando você conhece a escala de terça, você consegue manobrar e fazer de uma forma bem fácil. Qualquer terça que você tiver feito em frase, em base ou até mesmo em solo, você consegue ter uma dominação um pouco melhor conhecendo essa escala de terça. Por isso que eu falo que é importante estudar bem essa técnica, tá? Então, ó. Essa é a primeira frase. Agora, ó. Pegando aqui, ó. No Sol, Si com o Ré, Lá com o Dó, aí pegou o Dó com o Mi. Então, ó. Si com o Ré, Dó com o Lá, Sol com o Si, Fá com o Lá e fecha com o Mi e o Sol em clichê. Então, ó. Mais uma vez. Pegou aí? Então, ó. Vamos lá. Primeira frase. Segunda. Terceira frase é pegando aqui, ó. No Mi. Pegou em terça. Lá com o Dó. Sol com o Si. Si com o Ré. Dó com o Lá. O Sol com o Si. Fá com o Lá. Sol com o Mi. Pegou aqui, ó. Fá sustenido com o Ré sustenido. E caiu no Fá com o Ré. Então, ó. Viu? De novo. Ó. Você vai tocar duas vezes aqui o Sol com o Mi. Antes de entrar aqui no Fá sustenido com o Ré sustenido. E cai no Fá com o Ré. Beleza? Então, mais uma vez. Ok? E a frase final. Você vai arpejar o Sol aqui, ó. Sol. Si. Ré. Pegou no Sol aqui. E o Si. Então, ó. Agora você vai cair em Sexta. Arpejando. Pegou Si com o Sol. Lá com o Fá. Sol com o Mi. Fá com o Ré. E fechou Mi com o Dó. Em clichê. Então, ó. Beleza? Então, vamos todas as frases agora? Então, lá. Presta atenção. Primeira frase. Segunda. Terceira. 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 Final. Certo? Você vai falar, ah Pedrão, mas eu acho difícil Essas escalas, eu acho difícil Porque é o seguinte, se você não tem o hábito de fazer isso Estudar realmente a escala de terça Se aprofundar Realmente é difícil, tá? Porque eu conheço muitos de vocês que vão fazer isso aqui, ó Ficar com esse saltinho aqui Sem dinâmica nenhuma, tá? Então se você tem um conhecimento da escala Você tem uma forma mais viável de fazer, por exemplo, esse solo Tá? Lembrando que se você quiser aprender isso De uma forma simples e fácil Entender mesmo É só vir aqui no link Minha aula, aulasanfona.com Que é o melhor curso fonal do Brasil De 20% com cupom quarentena, tá? Você vai lá, você vai gostar muito Tenho certeza disso Ok? O baixo aqui é o seguinte, ó Você vai fazer Você vai entrar no Dó maior Sol Então aqui é Dó Sol Sol Tá vendo? Segurada Segura a primeira O importante dessa aqui é você segurar a primeira Sol Segura a segunda curta Terceira longa E a quarta longa E a quarta longa Então, ó Tá vendo? Então, pra resumir é isso Você vai usar a primeira longa A segunda curta Terceira longa E a quarta longa Tá? E aqui durante o solo É só Dó E o Sol Beleza? A base pra acompanhar essa música Dó maior Sol maior Dó de novo Sol E nós temos um Fá Um Sol E um Dó Tá? Como eu já disse Se você quiser Pegar a cifra lá Pra tocar junto É o melhor exercício que tem Beleza? Então, resumindo isso aqui Ó A base Ó E eu já fui Um grão de areia Sol Dó Dó Sol Tá? Então, basicamente Dó Sol Faz um Fá Sol Dó As frases que eu utilizei aqui Ó Você pode brincar também Com essas frases Arpejando Frase de terça Então, tudo isso, pessoal Se você tiver a técnica na mão Você consegue improvisar isso Com tranquilidade E aí, galera Gostaram do modão? Top, né? Se você gostou, então Deixa o like Se inscreve Compartilhe o vídeo Que ajuda muito no meu trabalho Tá? Lembrando do nosso cupom De 20% Que está ativo As vagas estão acabando São vagas limitadas Então, ó Tá tudo aqui Na descrição do vídeo Tá bom? E nos comentários Fixado Garanta sua vaga E já comece Dar esse instrumento aqui Agora Fechou? Um forte abraço Até o próximo vídeo Fui Arranjar um grande amor Sempre foi um sonho meu Eu ando sorrindo à toa Porque...